Prazer! Flora é o Filho do Caelpires! Flora é o Filho do Caelpires! NÃO ME POR FAVOR! Prazer, seu Fiuk! Ué, não é Filho do Caelpires, não? Não! Nunca ouviu aquela música, não? Música? Que música? Flora é o Filho do Caelpires! Flora é o Filho do Caelpires! Eu sou cantor e ator! Ih, é verdade aqui! Tá dizendo que você é dramático! Caramba, eu não sou dramático, não! Ah, tadinho! Eu fui contratado! Não, não fui contratado, não!